Logo pela manhã, nesta quinta-feira, foi possível registrar uma movimentação expressiva de pessoas na porta desta central de encomendas das agências dos Correios. O fim da paralisação de 28 dias nos Correios, determinado nesta terça-feira, dia 11, pelo Tribunal Superior do Trabalho, expôs a rivalidade entre a cúpula da Federação Nacional dos Trabalhadores e empresas de Correios, telégrafos e similares, e seus representantes. Os próprios sindicalistas reconheceram que a decisão pouco difere de um acordo feito na semana passada, endossado pela cúpula e rejeitado pelos funcionários em assembleias. Com a decisão, os funcionários voltaram ao trabalho nesta quinta-feira, dia 13. Mas se, por um lado, a vida volta ao normal para quem depende dos serviços dos Correios, por outro, continua o dilema da greve dos bancos, que ainda não tem data prevista para terminar. Quem perde com a situação não são outros, senão os usuários dos serviços bancários, resta paciência e sobra indignação. Olha, tudo que hoje, por mais que o banco disponibilize dos caixas eletrônicos, ainda existe a insatisfação dos clientes. Por exemplo, eu tenho coisas que eu tenho que subir lá em cima para pegar a informação e as máquinas não falam, elas falam através de palavras, mas não dá a insatisfação do cliente. A população fica prejudicada, né? Eu acho que não deveria aturar tanto tempo assim, né? A greve. Quem perde é quem depende do sistema. É, quem perde é o usuário.